Nos meus 18 anos de experiência com segurança pública, esse indivíduo foi o caso mais complexo de ocultação de identidade que eu já vi aqui ainda. Eles não podiam me achar, me prender, não podiam fazer nada. Esse cara estava dando um baile no governo. Nós montamos vigilância no apartamento dele 24 horas por dia. Lá estava a minha foto, escrito ao lado mais procurado do país. Isso te abalou? Não, porque eu fui pra casa e tinha 63 mil dólares. Eu nunca tinha visto um acusado acelerar e ter uma perseguição em alta velocidade. Uma das nossas maiores preocupações era que ele apertasse o botão, que apagaria tudo de todos os computadores. Estava decidida, eu ia fazer o que fosse necessário para garantir que a situação fosse resolvida. Por justiça. E aí E aí E aí E aí E aí E aí